Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, minha mãe saiu de novo, tô saindo de novo com meu gato Estamos quase chegando sem inscritos para revelar meu rosto Foi gato, foi Sabe aquele celular que eu mostrei no vídeo anterior e não tá mais aqui Por que? Minha mãe foi levada, minha tia E o skate também, que tinha mostrado pra vocês Que estava ali É, minha mãe também levou pra lá Minha mãe tinha que ter um filho e ele gostou desse skate Mas o outro aqui tá brincando Ontem a gente teve que fazer uma roupa com ele, pra ele, né Aqui, mas não deu, agora é dele, só era minha, mas agora é dele Ele gosta de brincar, um pouco Quando ele vai dormir eu boto isso nele Porque eu não sei Só bota em cima dele Pra que? Pra nada Acabou de conhecer E gente Vai logo deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Gato, o que que é que eu pego que você dei pra ti? Gato, cadê? Não é, e não é mensagem que minha mãe deixou o celular dela Não Gato, cadê? Gato, cadê? Gato, não começa o vídeo Ou, começa não Não mexe no celular Ah, tá ali Ai 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 Chega Ai Voltei O que que eu posso aparecer daqui? Eu fiz alguma coisa, gente Meu Deus, o que que eu fiz? Essa coisa Ah, tá Minha mãe vai demorar um pouco pra chegar Eu só vou gravar até ela chegar Porque pode dar um bug no celular Porque ontem eu gravei um vídeo de 30 minutos Aí deu um bug de gravar outro Depois eu deixo a garrafa Também tava ligando Voltei, galera Meu pai tava me ligando Sigo de gênero De gênero Tô tipo 7 minutos Tô tipo 5 minutos Tô falando com meu pai Minha mãe saiu Acho que ela vai demorar até aqui bastante Dino Dino Oi, Dino Tô quer ver o outro? Tô falando com o seu... Que fofura, gente Ele esperou jogar pra ele Vou jogar Vou jogar Gente, vamos fazer um desafio aqui É, não dá porque Se você quiser Eu não sei Ativar os comentários Tô fazendo um desafio, não Tô achando o negócio dos comentários Que fofura Meu Deus, gente Quase derrubou o meu celular Vou fazer uma coisa aqui com vocês Acho que vocês não conseguiram Vocês querem que eu revele meu rosto? Qual é o dos comentários do short? Que eu não seria Mexer o negócio Porque eu falo milhão de vezes Vou revelar metade do meu rosto Oxe, Dino Calma aí, deixa eu chamar ele Ah, tá aí Sou meu cego Hoje, ele derrubou essa caixa dele aqui Ainda bem que não quebrou Eita, não acaba, velho Ai, meu Deus Ai, tá ali É uma caba, gente Passa no meu ladinho Isso é caba, velho Ah, vai dormir Dorme, dorme Dorme Olha essa carinha Calma aí, gente Vou fazer uma coisa aqui Vou fazer uma coisa aqui Deu miadinho Má, 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 má Gato, Dino Tá comendo esse comidão Tá, gente Esse foi o vídeo Ai, tomara que não chove No canto Agora Eita, tá vindo uma nuvem de chuva Tá, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau